Faz um tempo que eu não apareço aqui, é que meu celular caiu no rio Enfim, vou passar umas atualizações aqui para vocês Como vocês podem ver, já dei uma mudadinha aqui, coloquei sombrite Estou colocando sombrite na verdade, porque essa área aqui vai ser dedicada ao alface E aqui na minha região, sem sombrite você não tira alface não Chega a 38 graus, sensação térmica aqui durante a tarde Já tiramos um canteiro aqui, estou nesse segundo Isso aqui eu preciso dar uma limpadazinha aqui E estou fazendo os canteiros maior lá na outra área Vocês podem ver aqui a diferença do outro vídeo, só tem um cavalete aqui O outro eu tirei e vou explicar o motivo aqui para vocês O que acontece? Lá na outra área, que eu falei, depois eu mostro para vocês A irrigação lá é no gotejamento Só que essa água aqui, desse tanque, ela é muito rica em matéria orgânica Então, o que aconteceu? O filtro entupia em questão de 3 a 5 minutos Tem irrigação aí que o pessoal limpa o filtro de 2 em 2 dias, 3 em 3 dias No caso meu aqui ficou inviável Porque Em questão de 3 a 5 minutos o filtro entupia Porque a água tem muito, é tipo, é resto de ração Fezes, porque os peixes eles vão nadando, vai lá e volta, vai lá e volta, né? Passa o dia pra lá e pra cá e a água não decanta, né? É no sentido que tipo assim, os sólidos eles não decantam Ele passa o dia todinho se mexendo, então tem muito sólido Um amigo meu até falou, não, coloque o pé de válvula um pouquinho mais na flor da água Mas não existe isso Ele passa o dia, como os peixes passam o dia nadando, né? Virando a água Esses sólidos não decantam Diferente desse daqui, que já já eu falo desse daqui, ó Motorzão jogando água aí, ó 18 mil litros por hora É... Então o que é que acontece? Eu tive que fazer uma adaptação, tá galera? Eu tive que fazer uma adaptação Tirei o cavalete Porque aquela bombinha lá, que eu tenho mostrado pra vocês De um CV Ela ficava os dois cavaletes aqui, certo? Aí, é... Eu tive que colocar uma outra bomba Só pro gotejamento Então o cavalete ele ficou desnecessário Porque aquela bomba ali ficou somente pros aspessores Certo? E uma outra bomba Vai fazer o trabalho da irrigação Do gotejamento Então... Como é que eu fiz? Essa bomba, ela vai trabalhar Como falam Afogada Ou sucção positiva, né? Vocês estão vendo ali, ó Depois eu mostro mais pertinho O que é que eu fiz? É... Essa saída aqui Que sai desse tanque Ela ia direto pra aquele outro tanque ali Aqui é que eu fiz Eu fiz essas adaptaçõezinhas aqui E ela vai direto Pra sucção da bomba Por quê? Eu vou mostrar aqui Essa água Ela é mais... Ela vai ficar mais limpa Dá até pra ver os peixes aqui, ó Né? É... Ela não tem tanto sólidos quanto aquela Os peixes que estão aqui Que são poucos Tem 30 mais ou menos Eu vou tirar todos eles daqui E jogar pra aquele outro tanque Ó eles aqui, ó Achando que eu tô com ração Então eu vou... É... Tirar esses peixes de lá E essa água Ela vai ficar mais limpa Por quê? Porque senão Vai entupir o filtro aqui E topo sem brincadeira, tá, pessoal? Um topo sem brincadeira mesmo Quando eu ligava aquela bomba lá É... Eu ia lá pra irrigação Com pouco tempo Parava de gotejar Eu vim aqui A bomba já tava em shut off, né? Que é a pressão máxima sem vazão Lá na bomba E não saia nada aqui Porque o fio tava entupido Beleza, pessoal? Então só mais um look aqui, ó De como é que tá ficando Tá mexendo o tanque aqui Agorinha, né? Ah, eu tô enchendo isso aqui agora Enchendo Não posso encher todo não Porque o nível da água Acaba... Fica vazando Eu não vou deixar ele todo cheio Eu trouxe o celular aqui Mais pra perto O celular aqui só tá funcionando na... Com o carregador Tá sem bateria Eu vou mostrar aqui pra vocês O meu quadro Como é que ficou Deu uma melhorada Não tá perfeito ainda Mas... Vamos lá É... Só deu uma organizadazinha aqui Melhor, né? Não tá perfeito ainda Nos fios Então Eu tenho esse contator aqui Com esse... É... Timer Que vai... Pra essa bomba aqui Certo? Essa bomba Lembrando Que ela irriga Os canteiros aqui Que vão ser destinados Ao cultivo de alface Você viu que eu já tirei esse Já plantei Esse aqui eu tô terminando De tirar hoje E já vou deixar ele parado Não vou plantar nele Porque aqui vai ficar Pro alface E... O... Como é que diz? Os correntes vão ser Noutra parte ali Aí se contactou Com esse timer É pra... Essa bomba aqui Que vai lá Passa aqui pelo filtro Que vai lá Pro... Onde vai ficar os canteiros No gotejamento Isso aqui pra quem não sabe É um invenção de frequência É... Dentre as funcionalidades dele Ele... Uma delas é controlar A rotação do motor Que eu coloquei aqui Pra controlar a rotação Desse motor aqui Esse aqui é um motor trifásico De três Dois cavalos É... Ele joga aí De quinze mil litros Quinze mil litros por hora Até mil litros por hora Aí numa pressão de Quarenta e quatro mca Mas não deu muito certo Porque Eu só trouxe três fios aqui De seis milímetros É... O fio trifásico Como vocês podem ver Ele é monofásico Ele entra monofásico E sai trifásico Duzentos e vinte Tá? Porque você pode ter trifásico Duzentos e vinte Duzentos e vinte Duzentos e vinte Então ele sai aqui Trifásico Duzentos e vinte Aí você... Nas pontas do... Na bomba, né? Ó... Ele tá enrolado Duzentos e vinte É... As pontas tá duzentos e vinte Você enrola aqueles três fios E fica só esses aqui Se fosse pra ser Trifásico Duzentos e vinte Você ia ter que ver aqui Não dá pra ver direito Mas o motor tem um esquema aqui Como você tem que fazer as pontas, né? Aí o que que acontece? É... O fio monofásico Tá aqui, ó O... O... O neutro, né? Ele vem dois e meio Porque eu tô usando ele aqui Somente pra comando Pra esses dois comandos aqui Certo? Aí como ele tá um pouco longe Quando ele chegava aqui no inversor Só tava saindo Cento e cinquenta A cento e oitenta volts E pro motor Isso não é bom Motor trifásico Deve trabalhar com no máximo Aí cem por cento de queda Acho que de duzentos e vinte Duzentos e três Ou duzentos e nove Duzentos e três ou duzentos e nove Então Eu coloquei o inversor de frequência aqui Pra controlar a rotação desse motor Porque dois cavalos é muito Pra irrigação que eu tenho lá Mas tava acontecendo que Como a voltagem tava muito baixa Pra eu melhorar Eu tenho que colocar um fio de seis milímetros aqui, né? Agora eu não vou fazer isso Aí... É... Eu tirei o inversor E eu tive que Dar uma folgadazinha Uma... Uma... Deixar esse registro aqui Dessa forma Pra não ir toda a água lá Porque se for, meu patrão Vai estourar a mangueira Que é uma beleza Vou dar uma... Partida aqui pra vocês Dois quilos e pouco Eu tô fazendo isso Que é pra... Eu faço isso Que é pra restringir o fluxo de água, né? Porque se eu deixar ele aberto todo Vai muita água pra lá Lembrando que ele joga aqui, ó Vou achar aqui na plaquinha pra vocês Ele joga Até quinze mil litros Por hora, né? Na altura manométrica aí de Onze MCA Ele joga quinze mil litros É muita água Pra apenas meia corrente De... De fita de gotejamento Então tá aí o... Quadrozinho Vai começar a chover agora Tá pingando, né? Tá aí... Tá vendo aí o tanquezinho dos peixes Sombrito terminando Ah, deixa eu mostrar pra vocês aqui Tô quase caindo aqui A questão da... É... Sucção da bomba Olha só Sai lá do tanque, né? Desse tanque aí Esse reservatório tem capacidade pra 30 mil litros Aí vem aqui Já Vai direto aqui da... Na bomba E eu não posso encher muito ele Eu não posso encher muito esse tanque Porque... Por causa do nível Eu não posso encher muitoanni Assim... Se Za... Isso... E aí